Olá amigos e amigas dos Tinta Bears, mais um dia juntos reunidos para mais um vídeo em nosso canal aqui na COS TV, você está vendo aí com seus olhos o Johnny Memes e faz vídeos de memes da internet do WhatsApp, do TikTok, do Kawai, da cabeça dele, faz uns negócios bem legais está aqui quase alcançando 700 inscritos, ajudar o meu amigo Johnny a chegar a mil inscritos vamos ver se a gente consegue, se inscreva no canal dele, o link estará na descrição aqui no comentário também e vá aqui no último vídeo dele, tem ainda dois vídeos monetizados e diga, escreva nos comentários, vim pelo Tinta Bears, é legal fazer isso, faça isso estou pedindo muito, vou entrar aqui no último vídeo dele aqui esse maluco tem sorte, eu já gastei mais de 50 mil pop e não ganhei nada então, vamos ver aqui, o Johnny teve esse vídeo, ele lançou ontem, acredito eu, está com 34 curtidas, 115 visualizações e está com 47 comentários, entre aqui no vídeo dele, comente, se inscreva e também, deixe um comentário bem legal ali para ele, diga que veio do Tim Tuber se você está vendo esse vídeo aqui no meu canal e deixe o GifteVolte para o nosso amiguinho, ele faz vídeos divertidinhos então vamos para o próximo aqui minha amiga Aline minha amigona lá do Telegram está quase com 2 mil inscritos vamos ajudar a Aline falta só 20 aí, vamos se esforçar galera, vamos se esforçar para entrar no canal dela e se inscrever também, a nossa amiga Aline faz vídeos sobre várias coisas faz também sobre maquiagens fala de bolhas de sabão fala de, né, viu buquê de pet esse vídeo dela foi bem legal vamos ver aqui o último vídeo dela, vamos clicar e aí meus costeveiros, tudo bem com vocês? espero que sim no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem com a escolha de vocês né, para quem me segue lá no Instagram que votou nas enquetes e escolheu todos os produtos que eu vou fazer essa maquiagem então, já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, deixa o like e vamos para o vídeo então, vamos para o vídeo no momento ela já tem esse vídeo dela bom, 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 olha só 4 mil visualizações mais de mil curtidas mais de 500 comentários vamos ajudar a Aline a chegar a 2 mil inscritos no canal dela o link também estará aqui na descrição ah, estava me esquecendo olha que cabeça minha, cabeça minha se inscreve no meu canal também eu estou divulgando aqui o pessoal aqui sem cobrar nada então, só estou pedindo aí um pagamento curta o meu vídeo comente deixe que um gift vote ajude o canal Tim Tubers que está divulgando aí canais pequenos canais grandes canais e canais talvez você possa ser o próximo entre ali na descrição do vídeo tem o nosso grupo Telegram Black Family entre lá talvez chegará a sua vez um dia desses olha só que legal então, vamos então terminar aqui esse vídeo agradeço de coração por terem estado aqui presentes nos canais do Johnny Memes e da Aline então, obrigado a todos vocês e até a próxima mas buster tá 지�il ela ela é タ